Turma, você lembra que a gente falou que tinha comprado um lustre para a gente colocar aqui nesse lugar? Compramos, chegou, e olha só, está na mão. Olha só o tamanho da caixa, né? Não, na verdade, isso aqui chegou junto também, isso aqui não tem nada a ver com o lustre. Mas vamos aproveitar que chegou, vou mostrar para vocês também. É um óculos, olha que legal, deixa eu mostrar a caixinha, vem aqui para a próxima. A Carol hoje está aí na filmagem, olha que caixinha bonita. Tem um abinho para você puxar. É ver um óculos, como está escrito aqui, wood, wood em inglês, o que significa, Carol? Madeira. Madeira. Então ele é um óculos que é feito com a haste de madeira, olha só, que legalzinho. O acabamento dele é bem top, bem top mesmo. Olha, deixa eu pôr para ver se fica bom. O que você acha, Leandro? Top. Ficou bom? Madeira. Mas olha só que interessante, olha aqui, ele vem com um cartão, Carol, que é para você fazer um teste. Como assim teste? Filma esse cartão aqui. Tem alguma coisa nele? Agora eu vou pôr aqui o óculos aqui na frente do celular. Aprocima o dedo. Hã? Aprocima o dedo. Está aparecendo o seu dedo? Então pera o quê? Vamos fazer direito, então. Tira e põe. Olha lá. Vai de novo. Você viu? Você é teste de polarização, né? É isso que chama? É. Que ele é polarizado. Você viu? Conseguiu mostrar? Legal, né? Então ele vem com esse cartãozinho, então a olho nu você não consegue ver. Quando você põe o óculos você vê que tem uns carrinhos ali. É engraçado, né? É, então. Ó, vem uma capinha. E é legal o óculos, ele tem vários modelos aqui também. Mais uma vez, o link vai estar lá no... Onde você viu, pai, esse óculos? Onde eu vi? No meu olho. No Ali... O que que ela viu? No AliExpress. Por quê? Não, eu estava pensando... Ah, você está achando que é no TikTok, né? Esse aqui foi eu que achei. Tudo que ele vê no TikTok, ele compra. Não é, não. Esse aqui foi eu que achei por conta própria. Então é tudo e mais alguma coisa. Não é só o que ele vê lá. Turma, mas antes da gente abrir o lustre, deixa o like para não se inscrever no canal, ativa as notificações para receber avisos sempre que tivermos um vídeo novo, né, Juliana? É, segue a gente no Instagram também. E uma outra coisa também. Esse lustre, a Juliana comprou ele. O link vai estar aí também, vocês podem clicar, vocês vão ver o valor. Porém, vou mostrar para vocês agora, olha o tamanho da caixa que veio. É. Ó, tudo isso aqui é selo. Tudo selo, olha só. Eu não sei porquê. O que é esse selo? É selo de corrente, corrente, tipo corrente. É da Copa? Eu não sei. É da Copa? É da Copa. Parece que... Não, é da Olimpíadas. É da Olimpíadas. Eles... É a forma de envio que eles colocam, né? Então, veio uma transportadora diferente. Normalmente, as coisas que a gente compra no Ali, que nem isso aqui, vem por Curitiba. Esse aqui veio pelo Rio de Janeiro. Uma transportadora que eu nunca ouvi o nome. Só que o tamanho, meu, não favoreceu. Então, adivinha? Vamos taxar. Então, no final desse vídeo, eu vou mostrar para vocês o valor da taxa. O valor do produto, vocês podem clicar aí no link. Tá ajudando aqui já. O valor dele, vocês podem clicar aí no link. Vocês vão ver o valor dele. Porque o valor não dá para falar, porque ele é oscila, de acordo com o dólar. É, é, é. Então, vocês clicam lá e vêem o valor. Mas a gente foi taxado. E o tamanho também, porque ele tem um conjunto de tamanhos. Então, tudo isso vai influenciar. Eu estou tentando abrir a porta agora. É só o que me faltava. Eles ficam a mão para o puxador. É. Eu que ensinei as gatas a fazer isso. É? Foi a milha. Eu fiquei assim, apontando assim. Então, você está mal ensinando. Uma outra coisa que eu ia falar é que é que, na verdade, eu que acabei comendo a chiquebola na hora de olhar a transportadora. Porque a gente está acostumado com um tipo de transportadora e é sempre automática, sempre a mesma. Então, na hora, eu não observei. Sério? E aí, pode ser que tenha sido isso. Eu não lembro. Foi ela, Carol. Mas eu não sei. Mas, de qualquer forma, acho que na outra taxaria também, eu acho. Vamos abrir. Então, tira as cadeiras da frente e aquela cestinha lá que vai ficar em cima da mesa para nós abrirmos. Vamos abrir. Ele é grandão. Esse aqui é um metro, né? Eu acho que é um metro. A gente escolheu. Vamos medir também. Não, quem precisa medir? Vamos medir. Não, ó. É, na caixa está marcando. É um 7x21x14, o tamanho da caixa. Então, ele é um metro que tem as proteções. E vamos ver se está inteiro também, se quebrou. É, a gente vai descobrir todo mundo junto aqui agora. Nossa, começou. E a linha é boa, sabe? Tipo, a linha é tão bonita, imagina? Você rasgou, você... É, tem que rasgar, tem daí. Porque a gente veio só pela face, né? Ah, mas, óbvio, com isoportão aqui. Só toma cuidado para não voar, para não voar o seu corpo. Já voou, hein? Não, cuidado. Não, o que é desse lado e do outro lado está as etiquetas, as informações particulares. Nossa. Ah, o tempo de envio eu não lembro exatamente quanto tempo demorou. Vamos falar para eles. Tem que olhar o seu rastrinho, né? Como eu estou naquele ali, naquele celular. Cheio de estática, olha. De o quê? Estática. Carga de elétrica. Olha, parece que está inteira. Ele tem controle remoto? Aí, vê o controle remoto. Você viu, Lúcia? Tem controle remoto. Contrair, né? Vou filmar. Trinta dias. Trinta dias? Passaram, aí eu não lembro o dia que eu comprei, mas posso estar. Calma, Carol, não mostra não, Carol. Não mostra. A Carol assustou. Ela não mostrou, eu falei, não mostra. Então, turma, acontece o seguinte... Não, Lúcia, você não pode fazer bagunça. Nossa, ela vai estagando toda a sua caixa. Turma, acontece o seguinte. A gente compra bastante coisa, não importa bastante coisa da China, assim, né? Que a gente gosta. Essas coisas que a gente tem postado aí, mostrado. Estamos gravando o vídeo também, vamos gravar mesmo. Não, Lúcia, você vai fazer uma bagunça. É muito raro a gente ser taxado, mas quando você compra alguma coisa, você tem que estar ciente que você pode ser taxado. Sim. E o valor da taxa, não tem como você saber também. Pode ser um valor pequeno, pode ser um valor alto. É eles que vão decidir na hora lá. Quando vem por transportadora, quando chega no Brasil, é o correio que entrega, na maioria das vezes. Você pode falar assim, ah, não, achei muito caro a taxa, mas eu acho que não é justo para o vendedor. Ah, mas ele está lá na China. Mas é uma pessoa que está trabalhando e ganhando dinheiro dele. Então, você tem que estar ciente. Se você comprar, você tem que estar ciente que você pode ser taxado, tá? Mas as taxas, eu vou te falar, dificilmente foge, vamos colocar ali de 100, 200, 300, 400 reais. É nessa faixa aí, muito raro fugir disso daí. Mas, esteja ciente. Na verdade, a gente está no seu... No meu celular, né? É. Mas eu acho que foi isso aí mesmo, foi 30 dias, né? Não. Então, ele vem bem embaladinho. Nossa, é bonito. É. É bom gosto. Segura aí, gente. Vamos tirar o resto aqui. Pra mim já tirar a caixa daqui de cima. Vamos colocar cá. Cuidado, tá? Quando bater na mesa, a mesa é dividido. Que cor é essa? É um marrom. Ele limita uma madeira. Ele limita uma madeira amarronzada, que a gente tem que olhar com isso terminado aqui dentro. Bem a importância de vir com o jopor, ó. O jopor quebrou aqui por causa de bater no chão. É, então. Vamos tirar aqui. Vamos desembalá-lo. É, tem controle remoto mesmo. Então, ele tem uma ideia de melizável, ó. É, porque acho que tinha duas opções. É, vem cá ver, Carol. Ó. Tá vendo aqui? Aqui tá falando, ó. Liga, tá escrito, tá vendo? Eu entendo tudo, Carol. A Carol tá prestando atenção. Ah, agora isso aqui vai ter que fazer o parafuso no teto. Não vai dar atenção, não? Eu acho que não. Ou talvez dele, não. A gente vai abrir. A gente vai ver. A gente vai ver. Eu pensei em cortar o fio pra tirar o plástico. Ah, poderia ter feito. Mas achei melhor não. Cortaram o fio? É. Podia ter feito. É. Será que a gente consegue testar ele? Acho que consegue, né? Só pôr o fio na tomada ali. Vai desembalando ele. Nossa. Eu vou pegar um negócio que tá na testa aí. Já. Não aguenta, né? Não. Então, turma, eu vou pôr aí na tela agora pra vocês o carnê que eu paguei do imposto de importação dele. Lá quando chegou. Eu tirei um print dele no dia que eu paguei. Eu vou deixar na tela aí agora pra vocês verem. Foi... Eu não me lembro agora. Foi duzentos e poucos. Duzentos e poucos. É. Duzentos e poucos reais. Mas tá aí na tela e no trava aqui. Não? No trava. Só tem que fazer na gambes mesmo. Nossa, o cabo dele é bem... É forte, né? É forte, né? Né? Não me arramei. Não, cara. Isso aqui, olha só. Negócio feito aqui próprio, ó. Onde a gente vai testar a vela? Ali, né? Vai tomar da linha. Vamos ali, então. Então, ó. Só pra eles entenderem também, Carol. Vou mostrar aqui como é que a gente vai pôr isso daqui. Ai. Ui. Isso aqui... Alinhar aqui, né? Tá um pouco torcido aqui. Não precisa alinhar. Isso aqui vai aqui, turma. A gente vai pendurar... Não consigo aqui mostrar. A gente vai pendurar nesse teto, né? A gente vai regular essa altura aqui, porque ele tem que regular. Ai, eu botei a cabeça na TV. Bateu? Aí tem a regulagem do cabo aqui. Você consegue regular o cabo. Então, a gente vai pendurar ele aqui no teto. Tá vendo? E ele vai ficar aqui. Vai ficar um negócio mais plano aqui. Vamos testar aqui agora? Ligando a tomada. E o controle? Vamos pegar a filha. É pesado isso aqui, hein? É, né? Uhum. Deixa eu ver. Cuida, Mara. Pesado, né? Nada. Eu faço academia. Eita. É, bode mesmo, né, Carol? Ah, da hora, hein? Vamos pôr ele na posição que ele ficaria aqui. A gente não alcança. Faz menos isso. Assim, torta. Dá pra entender, né, Diana? Agora a gente quer... Eita. Eita, nossa. Agora a gente quer testar o controle. Conseguiu? Você viu que ele tem até tipo um timer lá pra você? Acho que é pra desligar uma hora. Será que é isso? Você tá potenciando isso? Olha, né? Não, ele é um liga e um desliga, então. Esse aqui, ó. Deixa eu testar. Vai. A Carol tá perdida, hein? Tô. Aqui, ó. Esse desliga. E esse liga. E os outros? Pode mudar a tonalidade da cor. Nossa, legal, né? Ai. Ai, Carol, vai até perdão. Ele é admirizável. Olha. Olha que legal, meu. Ele é meio RPG, né? RGB. 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 Deixa eu ver aqui o que tá escrito aqui. Aqui, vai mudando, ó. Gostei, gostei. Bom, turma, eu acho que tá mostrado, né? Vamos ver o que tá escrito aqui. Tudo escrito em chile. Deixa eu ver o que tá escrito aqui, ó. Eu falei... Não, ó. Pera aí. Eu falei que eu ia ver. Não sei que eu ia ver. É, não. Tá certo. Tá bem explicado. Ó, turma, acabamento bem top. Ó. O negócio tem qualidade mesmo. Hum, hum. Né? Bem robusto. E tinha outras cores. Tinha preto também. É, clicando no link lá, vocês vão ver lá as cores. Aqui é a parte interna dele. Eita. Agora eu dei um curto aqui. Escapou o fio, será? Segura aqui, Juliana. Tô sentindo cheiro de queimadinha, Juliana. Não, não. Pera aí um pouquinho, pera um pouquinho, Carol. Eu tô sentindo também. É. Mas é no... No módulo, ó. Esse módulo aqui, a gente consegue trocar, Juliana. Esse aqui eu até tenho. Aquele lá dá pra colocar aqui, sabia, né? Bom, turma, então é isso. Aconteceu um incidente aqui. Deixa eu tirar da tomada, né? Pra não tomar choque. Ele tá rindo, mas é de nervoso, viu? É, porque a tampinha soltou, ó. Tá vendo? A tampinha... A tampinha soltou. Ele soltou. Não era pra ele ter soltado a tampinha. Lá de dentro. Aí ele encostou aqui na lata. Bom, depois a gente vê o que aconteceu. Mas se for problema no módulozinho, aí a gente usa aquele RGBW lá, que aí ele não vai alcançar algumas cores, mas dá pra instalar aqui. Certo? Certo. Vamos finalizar por aqui. Talvez ele... Não era pra acontecer isso, rapaz. Isso não era pra ter acontecido, né? Mas acompanha nos vídeos aí que a gente vai falar pra vocês se deu certo depois. Mas esse curto-circuito aqui no final não tava nos planos. Não. Essa foi a... Sabe qual que é essa questão? Ansiedade. Ansiedade. Não... Né? Não desembalhe com ansiedade, né, Liliana? Não liga assim de qualquer jeito. Se você faz a ligação certinha, porque o produto é bom, tá? É bom, então. Fica bem... Mas é porque pendurou aqui, ficou puxando o fio, ó. Aí desencaixou lá de dentro. O que a gente não faz pra mostrar pra eles, né? É. Vamos lá. Tchau. O brilho sumindo. Literalmente acabou a luz. Tchau. 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 Tchau.